Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o Nil, trazendo uma notícia super rápido pra você aí que está interessado em comprar o Playstation 5 com o preço oficial da Sony, isso mesmo, não é Playstation 5 de 5, 6, 7 mil reais, dê preferência de comprar o Playstation 5 ou Xbox Series X em sites que vendem com o preço oficial. E pra quem quer comprar o Playstation 5, ele está disponível agora, neste exato momento, no site da Amazon por R$ 4.699, chupa mercado cinza, isso mesmo, R$ 4.699, isso significa que todo esse rebuliço de preço alto, o Playstation 5 está caro, não está caro, apenas é quando não está disponível no mercado pra vender, Aí os espertinhos do mercado cinza compram todos os consoles que estão em estoque e saem vendendo a R$ 6.000, R$ 7.000, R$ 8.000, como vimos aí em um site em específico. Pois então, Playstation 5 oficialmente disponível neste exato momento com frete grátis na Amazon por 10 parcelas de R$ 469,90 sem juros. Ou seja, além de você pagar o preço oficial aí da Sony de R$ 4.699, você vai parcelar em 10 vezes e não vai pagar nenhum real de juros. Olha que bacana, hein? Por isso que eu sempre recomendo você estar comprando no site da Amazon, que é um site super recomendável, confiável. Tudo que eu compro aqui neste site eu recebo bem bacaninha, às vezes em 4, 5 dias ou até mesmo antes. Mas tem que prestar atenção também que esses estoques, eles têm um prazo pra você estar chegando. Então você precisa aguardar, tá legal? Mas só o fato de você estar comprando o seu console com um preço oficial, tá muito bacana. Então este preço justifica realmente que não tem reboliço em economia nenhuma pro console estar esse preço que está aí na Santa Efigênia, no mercado cinza, da galera estar cobrando mais de R$ 6.000 nesse console. Este é o preço oficial pra você comprar aí o Playstation 5 R$ 4.699, parcelado em 10 vezes sem juros e outra. Frete totalmente grátis pra quem é Amazon Prime, tá legal? Espero que vocês curtam. Está aí, ó. Quem tiver oportunidade de comprar, já coloque no carrinho aí e compre. Ou espere, ele está baixando mais ainda, né? Este é o preço oficial. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, até a próxima e valeu!